No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, a nossa convidada, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário. Seja bem-vinda, ministra. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia aos ouvintes. Na pauta do programa de hoje, as ações do Viver Sem Limite, o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi lançado ontem pela presidenta Dilma Rousseff. A ministra da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, já está aqui no estúdio, pronta para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Neste programa que é multimídia, estamos ao vivo no rádio e na televisão. Ministra, vamos conversar primeiro com a Rádio CBN do Rio de Janeiro. A Rádio CBN do Rio de Janeiro tem a pergunta de Cristiane Alves. Bom dia, Cristiane. Bom dia, bom dia, ministra. Ontem, durante o lançamento do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o presidente Dilma foi interrompida pela mãe de uma autista que impediu a regulamentação da lei que protege pessoas com esse tipo de deficiência. Como é que é nesse projeto? Quais são os próximos passos? Como é que está esse andamento? Bom dia, Cristiane. Essa tua questão é muito importante para todos nós, porque dá também o tom da democracia com a qual nós vivemos no Brasil, que é tão importante para todos nós. E as pessoas com deficiência, ao longo de toda a história brasileira, viveram apenas com uma responsabilidade das suas famílias ou das entidades, que fizeram sempre um trabalho excepcional. O governo da presidenta Dilma decidiu tratar as pessoas com deficiência no Brasil como prioridade, ou seja, analisar e compreender que cerca de 45 milhões de pessoas possuem alguma deficiência no Brasil. E isto, este número de pessoas e cada uma delas merece uma atenção do Estado, inclusive os autistas, que são considerados pessoas que possuem autismo, não pessoas com deficiência. A terminologia e tudo isso que a gente utiliza, também nós precisamos trabalhar com essa noção, Cristiane. O projeto de lei está sendo analisado com prioridade pela ministra Ideli Salvat, também pela ministra-chefe da Casa Civil, Glaise Hoffman. E nós, ontem mesmo, procuramos as associações que trabalham com autistas para promoção de direitos de autistas, para verificarmos todas as necessidades. Ou seja, a questão dos autistas, que já está prevista em uma série de medidas do Ministério da Saúde e de outras pastas aqui no Viver Sem Limite, também do ponto de vista da legislação, será priorizada pelo governo federal para análise da matéria que tramita no Congresso Nacional. Cristiane, você tem outra pergunta? Não, só isso só. Muito obrigada. Muito obrigada, Cristiane Alves, da Rádio CBN do Rio de Janeiro, que participa conosco dessa rede de emissoras. Ministra, vamos agora a São Paulo, capital, conversar com a Rádio Capital AM de São Paulo, onde está Cid Barbosa. Bom dia, Cid. Bom dia, ministra Maria do Rosário. Atualmente, o governo conta com organizações não governamentais para expandir atendimentos às pessoas com deficiência a ONGs engajadas nesse programa que está sendo anunciado? Pois é, Cid. Ao longo de muito tempo, como eu bem aqui procurei estabelecer no diálogo com a Cristiane Alves, do Rio de Janeiro, a sociedade civil assumiu sozinha, junto com as famílias, a atenção e o desenvolvimento de políticas para as pessoas com deficiência no Brasil. São as APAES, o Instituto Pestalozzi, o Instituto, enfim, vários institutos no Brasil inteiro, a ACD, que procuraram sempre atender da melhor forma possível. Bem, ontem, quando a presidenta Dilma lançou o Viver Sem Limite, o que ela estabeleceu também é uma parceria com as principais instituições brasileiras que trabalham com o tema da pessoa com deficiência. Mas, partindo do seguinte princípio, o Estado tem e vai cumprir o seu papel. O governo não vai somente transferir para a sociedade e para as entidades. O governo está trabalhando com recursos orçamentários, definidos até mesmo com a participação do Ministério do Planejamento, de mais de R$ 7 bilhões nas pastas de educação, da saúde, da assistência social, em várias áreas de governo, além das áreas de acessibilidade relacionadas ao Ministério da Cidade e ao próprio PAC, da mobilidade urbana, o Ministério do Planejamento. A sociedade civil entra aqui com aquele conhecimento que ela tem. Ora, nós fomos buscar, a presidenta estabeleceu e o ministro Padilha fez ontem, na solenidade, a assinatura de convênios e parcerias com institutos mais diversos, com a rede SARA, com muitas organizações de todo o Brasil, com universidades que serão parceiras para que a reabilitação e a habilitação das pessoas com deficiência possam contar com a melhor rede do Brasil. E o know-how dessa rede, o conhecimento, viu, Cid, também está em organizações da sociedade, nas universidades e em instituições de todas as naturezas. Cid, você tem outra pergunta? Bem, o Ministério do Trabalho e Emprego está engajado também nessa campanha e atualmente as empresas têm dificuldade para cumprir as cotas de contratação de pessoas com deficiência. Há algum plano específico no sentido de preparar essas pessoas para que possam preencher essas vagas, já que a questão do trabalho é muito importante para as pessoas portadoras, de deficiência. É verdade, Cid, a questão do trabalho é fundamental como caminho para a autonomia e ela começa, na verdade, como um direito da pessoa com deficiência também a partir da educação, da qualificação profissional, do desenvolvimento das pessoas. Por isso é que o trabalho, para nós, está inserido naquele direito que a pessoa tem de desde pequena ser valorizada no próprio mundo da educação. Então, nesse sentido, o Pronatec, que foi lançado pela presidenta Dilma também neste ano, está determinando vagas especialmente destinadas às pessoas com deficiência, para que eles participem desta formação profissional. E, através do MDS, do Ministério do Trabalho e também do Ministério da Educação, as pessoas vão ser localizadas, Cátia, de forma que aqueles que tiverem a oportunidade e condições, enfim, de inseridas nas diferentes situações do mundo do trabalho, estarem também no mundo do trabalho engajados sem preconceito, elas viverem esta oportunidade. Eu considero essa questão tão essencial que, entre os atos que a presidenta Dilma definiu e assinou ontem, Cid, existem regras diferentes para o chamado benefício de prestação continuada, para permitir que este benefício que a pessoa com deficiência de baixa renda recebe, aquele que vem, assim, de um extrato social mais empobrecido. Ele recebe um benefício do governo. Agora, se ele ingressar no mercado de trabalho, ele não terá uma perda desse benefício. Este benefício poderá ser, depois, recuperado para essa pessoa, na medida em que ela não se mantenha no mercado de trabalho. Essa é uma mudança essencial para que a pessoa não fique, sabe, pensando, vou perder um benefício, não vou querer ter um vínculo. Ao contrário, o estímulo a que as pessoas tenham vínculos com o mercado de trabalho parte da qualificação. Então, qualificação, educação e mundo do trabalho estão aqui articulados no Viver Sem Limite. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Cátia Sartori. Estamos hoje com a nossa convidada, ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministra, vamos agora a Alagoas, em Maceió, a Rádio Gazeta 1260 AM de Maceió, onde está Rogério Costa. Bom dia, Rogério. Bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministra Maria do Rosário. Bom dia, Rogério. Um abraço ao Maceió. Ah, um abraço para a senhora também. Nós estamos aqui de braços abertos para receber. Nós já recebemos, inclusive, e estamos aqui à disposição. A pergunta é a seguinte. Como os estados e municípios vão participar desses programas? Porque me preocupa exatamente a gestão eficiente de estados e municípios no sucesso da série de programas que foi lançada ontem pela presidenta Dilma. Olha, essa questão, Rogério, é essencial. Porque o programa, o Viver Sem Limite, tem uma dimensão federativa e uma dimensão social muito forte. Ou seja, nós temos que estar todos juntos. É preciso que governo federal, governos estaduais, municípios estejam integrados com medidas tomadas dentro de um pacto federativo. E é preciso também que a própria sociedade se mantenha ativa e ir realizando ações para a cidadania plena das pessoas com deficiência. No plano do pacto federativo, todas as ações estarão disponibilizadas para uma parceria efetiva com os estados e municípios. Ontem, o governador Marconi Perillo e o governador Cid Gomes participaram da solenidade aqui. E vários governadores, já ao longo do dia, fizeram contato com a Secretaria de Direitos Humanos e com os diferentes ministérios que estão responsáveis pela execução dessas medidas. Veja, por exemplo, na área de educação. O Ministério da Educação, porque o plano é assim, todos nós engajados, o Ministério da Educação, a Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social e o Combate à Fome, todos os ministérios. O Ministério da Educação, por exemplo, Kátia, ele estabeleceu uma meta de que toda criança, todo adolescente com deficiência deve estar na escola. Para isto, com a área, com o Ministério do Desenvolvimento Social, será levado adiante com mais força ainda o chamado BPC na escola, que é um programa excepcional, que vai na casa das pessoas, identifica a criança com deficiência, verifica por que ela não está indo para a escola e faz e adapta a escola, muda a escola, coloca a sala de recursos, faz parceria com entidades para que a criança receba o atendimento escolar que ela tem direito. Mas o Ministério da Educação foi além, convidado, chamado e a vontade política do ministro Fernando Haddad também. O Ministério da Educação vai adquirir cerca de 2.600 ônibus escolares totalmente adaptados para atender 60 mil alunos com deficiência no Brasil, que é exatamente o que foi identificado de crianças que não vão para a escola porque a mãe, a família, o pai não conseguem levar até a escola. A falta de transporte inviabiliza que essa criança chegue lá. Então, este diagnóstico vai buscar em casa. Vai ser um novo tipo de ação. É uma busca ativa, de fato, e é uma busca diária. Ou seja, vai buscar na porta da casa, levar até a escola e devolver em casa. Esta ação vai precisar da parceria das Secretarias de Educação. Vai precisar dos estados, dos municípios, assim como para a adequação arquitetônica em 42 mil escolas públicas. Porque é preciso ter rampas, é preciso ter mesas adaptadas, é preciso ter um ambiente no qual a criança com deficiência, o jovem, ele seja acolhido, tanto do ponto de vista arquitetônico quanto na comunicação. Por isso, o Ministério da Educação também, totalmente baseado na convenção dos direitos da pessoa com deficiência das Nações Unidas, totalmente a partir desta referência, vai trabalhar cada vez mais a formação, até mesmo em nível superior, de intérpretes, de libras, de pedagogia especial, de profissionais que nas escolas vão estar apoiando todos os professores, mas principalmente as crianças, para uma escola inclusiva. Aqui está um exemplo, Rogério, de como a parceria é fundamental. A partir do ministro Padilha, nós poderíamos dizer que o SUS também, com o papel que terá e com a gestão plena ou semiplena que o Sistema Único de Saúde tem, com a participação dos estados e principalmente dos municípios, será fundamental, porque a saúde vai criar um sistema nacional para monitoramento e busca ativa da triagem neonatal, com a inclusão de dois novos exames no teste do pezinho até 2014 e vai implantar também 45 centros de referência e reabilitação nas quatro modalidades de reabilitação, intelectual, física, visual e auditiva. Desta forma, nós temos que afirmar a parceria e o termo de compromisso formal entre a União, os estados e os municípios já está disponível para que no Brasil inteiro possamos trabalhar juntos. Você tem outra pergunta, Rogério Costa? Sim. A minha pergunta, minha próxima pergunta, a ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, é a seguinte. Na sua ótica, o brasileiro reconhece e respeita o portador de deficiência ou ignora e desrespeita a pessoa com deficiência? Olha, Rogério, na minha opinião, as pessoas com deficiência ainda vivem uma situação de invisibilidade muito grande, de segregação, de preconceitos. E os preconceitos são as maiores barreiras que existem em uma sociedade. Sabe quando as pessoas e as instituições não confiam que aquela pessoa tenha capacidade de enfrentar as barreiras, de superar limites? Mas esse plano, Rogério, ele foi inspirado justamente nas pessoas com deficiência, nos brasileiros e brasileiras, que todos os dias, seja na calçada em frente de casa ou no centro de uma grande cidade, seja nas dificuldades que encontram numa comunicação não acessível, seja no abandono social mesmo, entre aqueles mais empobrecidos, superam limites. Viver sem limite é o que essas pessoas, esses cidadãos brasileiros têm feito todos os dias. E este plano, sabe, a emoção da presidenta Dilma e a emoção de todos nós em vermos que a condição de deficiência que uma pessoa nasce ou adquire não é motivo para ela estar segregada, para ela ter os seus direitos humanos diminuídos ou para ela não conseguir encontrar a satisfação, a alegria de viver em uma sociedade que lhe respeite. Estes motivos estão aí na sociedade segregadora, mas com este plano, sabe, com o trabalho de todos nós, juntos mesmo e até mesmo com os meios de comunicação, a gente vai construir uma possibilidade melhor para as pessoas com deficiência no Brasil, onde elas são protagonistas. Nós estamos aqui falando, mas este plano nasceu delas e elas é que estão no comando. Como, por exemplo, o meu colega Antônio José, que é o secretário nacional de direitos da pessoa com deficiência e que é o gerente, é o coordenador dessa política na Secretaria de Direitos Humanos. E que tem deficiência. E que é uma pessoa, é um cego, é uma pessoa lutadora com o seu exemplo, assim como muitos outros que estão nos ouvindo aqui sabem da capacidade que a pessoa com deficiência tem. Estamos entrevistando a ministra Maria do Rosário, da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. Ela conversa com âncoras de emissoras de rádio que compõem essa rede do Bom Dia Ministro. Lembrando que a NBR e a TV do Governo Federal representam ainda hoje, à tarde, em horários alternativos, essa entrevista gravada e também no sábado e no domingo. Ministra, vamos agora a Porto Alegre conversar com a FM Cultura de Porto Alegre, Tabata Machado. Bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministra. A respeito do programa Minha Casa Minha Vida 2, como vão acontecer a estrutura das casas, na verdade, para comportar, então, um acesso melhor aos deficientes? Bom dia, Tabata. Bom dia, Porto Alegre, querida também. Sua terra, né? É, minha terra. Me permita, assim, um abraço especial também, né? Com certeza. A todo o Brasil, mas também minha querida terra. Os conterrantes. É, isso mesmo. A gauchada que está ouvindo aí. Gente, é o seguinte, olha, Tabata, o Minha Casa Minha Vida, ele é um programa maravilhoso para o Brasil, porque ele realiza o sonho das pessoas. Ora, e as pessoas com deficiência não têm seus sonhos, não têm seus direitos, não são, sabe, não pensam na possibilidade de um futuro com a segurança de uma moradia sua, pensam também. E as famílias das pessoas com deficiência sempre tiveram e têm essa inquietude também. Agora, no Minha Casa Minha Vida, nós estamos inaugurando algo muito importante para todos nós, pessoas com deficiência ou até mesmo pessoas que não têm uma deficiência específica, mas é importante para todos nós, que é o chamado desenho universal. Sabe, onde uma pessoa com deficiência vive com direitos, dignidade, com aquela, com uma porta mais larga, com espaços mais amplos, rampas, nos corredores, com rampas, com um espaço mais amplo para viver, com a possibilidade mais ampla de mobilidade dentro desse ambiente, todos nós vivemos com mais qualidade também. Então, as casas do Minha Casa Minha Vida, elas estão planejadas com este conceito. Os apartamentos, as casas. Há dificuldades ainda para serem superadas. Mas, hoje, nós podemos dizer que no Minha Casa Minha Vida 2, 100% das moradias serão planejadas, estão sendo planejadas com o roteiro do chamado desenho universal. E nós pretendemos que este conceito seja utilizado a partir da referência do Minha Casa Minha Vida pela indústria da construção de um modo geral, pelos arquitetos. Nós queremos que tudo isso seja pensado. Todo mundo se envolva. Todo mundo se envolva. Porque o Minha Casa Minha Vida, dando este exemplo, ele está atendendo as pessoas com deficiência, as famílias, atendendo a todos nós e pensando, viu, Kátia e Tabata, um aspecto muito importante para o Brasil de hoje. Rapidamente, nós estamos mudando o nosso perfil demográfico. Nós estamos ficando mais velhos, nós estamos avançando no tempo de vida, como o exemplo da qualidade de vida que estamos adquirindo em todos os sentidos. Isto será muito importante para todos nós e para esta mudança. E as casas do Minha Casa Minha Vida, elas contam com este espaço já imediato no plano, na planta determinado, e cada casa, cada unidade poderá contar com um kit de adaptação. É um kit básico, é, digamos assim, as barras para serem colocadas nos corredores, nos banheiros, a possibilidade de adaptação das pias, dos vasos sanitários, das torneiras. Então, estas possibilidades que não agregam um custo à moradia para a pessoa que estará financiando, mas serão fundamentais para a qualidade de vida de todas as pessoas. E o mais importante, todas as unidades serão plenamente adaptáveis a partir da planta base. É, porque pode servir para uma pessoa com deficiência para nós quando tivermos também idosos, não é isso, ministra? Sem falar em estatísticas muito tristes, né, que o Brasil ainda tem e que precisa superar, que é uma das metas nossas para o próximo período. Enfrentarmos com muita determinação os acidentes de trânsito e as situações, e os acidentes de trabalho, e os acidentes domésticos também, com crianças, especialmente. Os acidentes, eles são responsáveis por muitas das circunstâncias em que as pessoas que não, enfim, possuíam uma condição de deficiência acabam desenvolvendo, circunstâncias de deficiência nas suas vidas. Tabata Machado, você tem outra pergunta? Claro. E a respeito da área da saúde, quanto a órteses e próteses, elas serão disponibilizadas sem custo para a população? Haverá algum programa direcionado para mapear essas pessoas? Olha, o SUS, ele é a base deste programa também na área da saúde, no seu caráter universal. Eu até quero dizer da importância da criação, Tabata, de seis oficinas ortopédicas locais e treze itinerantes, com a formação de 660 profissionais especializados em órteses e próteses, bem como a ampliação dos recursos do SUS para a manutenção e adaptação das órteses, próteses e cadeiras de rodas. Isso é uma novidade do plano, porque, até os dias atuais, o ministro Padilha tem destacado esse aspecto com muita dedicação e trabalhou muito para viabilizar esse aspecto do viver sem limite. Até os dias atuais, uma pessoa que passava por uma cirurgia para a colocação de uma determinada prótese, ou que recebia, através do sistema público, qualquer tratamento por órteses e próteses, ela não tinha um acompanhamento depois com a adaptação ao longo da sua vida. Não estava assegurado isto, por mais que ela tivesse esse direito, não estava planejado como o sistema garantiria que, por exemplo, uma criança que recebia um equipamento dessa natureza, pudesse, com o crescimento do seu corpo, estar acompanhada. Mesmo que esse fosse um direito seu, não estava planejado dentro do sistema devidamente. Este planejamento está feito aqui agora. Agora, o viver sem limite estará acompanhando a adaptação, estará acompanhando a manutenção destes equipamentos de órteses e próteses, de órteses e próteses de um modo geral. Há também a preocupação, eu faço questão de dizer, com o transporte para as pessoas com deficiência severa, de baixa renda para a área da saúde, pessoas que têm que ter atendimento contínuo. Também aqui, a questão do transporte foi pensada para que a pessoa de baixa renda, aquele que é pobre, aquele que é, que nós queremos tirar da condição de pobreza, também seja levado até os centros de atendimento. E há um aspecto que o plano traz, novo também, viu, Tabata, na área de saúde, que é a qualificação de 6 mil equipes de saúde bucal para o atendimento de pessoas com deficiência e adequação física de equipamentos de 27 centros cirúrgicos em hospitais gerais. A questão da dentição, a questão odontológica para a pessoa com deficiência, são raros, são poucos ainda os especialistas, os cirurgiões dentistas, os ortodentistas, que trabalham com essa especificidade. E o Ministério da Saúde estará desenvolvendo toda uma linha de formação e qualificação de equipes que vão estar atentas e qualificadas para atender, de modo especial, a pessoa com deficiência na sua saúde bucal. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com a ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que ainda hoje, essa entrevista, o áudio dessa entrevista e a transcrição dela vão estar disponíveis no site da EBC Serviços na internet. Anote o endereço www.ebccervicos.ebc.com.br. Ministra, vamos ainda no sul do país conversar agora com Londrina, no Paraná, a Rádio Pai Querer AM de Londrina, Lino Ramos. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra. Olha, o plano Viver Sem Limites prevê investimentos nas áreas de educação, saúde, inclusão social e também acesso e mobilidade. Destas áreas, ministras, é possível dizer qual, neste momento, seria a mais defasada, a que mais apresenta dificuldades para vocês? Olha, Lino, nós pensamos o plano como um todo. Cada uma das ações vai se encadeando com a outra. E, por isso, o acesso à educação, o acesso à saúde, inclusão social e o conceito de acessibilidade, inclusive agora com o Ministério da Cidade, que passou a contar desde ontem, assinado pela presidenta Dilma, com uma secretaria específica sobre o tema da acessibilidade, da mobilidade urbana, no âmbito do Ministério das Cidades, esses quatro eixos do plano estão integrados. Os direitos humanos, Lino, eles são assim, eles são interdependentes. É fundamental que todos eles sejam tratados e assegurados ao mesmo tempo. Por esse motivo, eu não destacaria um ou outro aspecto, mas destacaria um conceito de que todos nós podemos, com este plano, no governo da presidenta Dilma, apresentarmos resultados muito positivos para as pessoas com deficiência e para a sua cidadania no Brasil. Você tem outra pergunta, Lino? Tem, sim. E as prefeituras, ministro, esse plano também vai cobrar mais a participação das prefeituras, porque a gente vê, por exemplo, em Londrina, muitas ações das entidades filantrópicas, no sentido de melhorar o atendimento às pessoas com deficiência. O governo federal tem total abertura e é muito importante, Lino, que as prefeituras estejam envolvidas diretamente, pactuando com o governo federal e com os estados, o viver sem limite. No Paraná mesmo, a própria ministra Gleisi Hoffmann, em contatos diretos com a PAI dessa região, com vários ativistas, recebeu esse chamado e ela foi a grande coordenadora pela Casa Civil da organização deste plano nacional e de suas metas. E ali nós sentimos a importância que as prefeituras estejam cada vez mais atentas e ativas. Cada uma das metas do plano, seja na educação, para as escolas municipais, seja na saúde, com o Sistema Único de Saúde, seja na política de inclusão social, através, enfim, do estímulo ao ingresso da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, a garantia de retorno do BPC, o atendimento através de centros-dia de referência que a ministra Tereza Campelo trabalhou para dentro do plano com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para que esse centro-dia ofereçam apoio às pessoas com deficiência em situação de risco, aquelas que estão em extrema pobreza, que estão em situação de abandono, isolamento social, uma condição assim da pessoa não ficar em casa sozinha, das pessoas da família que têm que trabalhar fora, enfim, no mercado de trabalho, estarem no mercado de trabalho e a pessoa com deficiência, que tem um maior grau, uma maior circunstância de dependência dos familiares ou de cuidadores, poderem estar num centro-dia. Este plano vai depender fundamentalmente também da parceria com as prefeituras e nós estamos convidando Londrina, todas as prefeituras do Paraná e de todos os estados da federação, todas as prefeituras do Brasil, a estarem conosco no Brasil Sem Limite. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Você que ligou o rádio agora está ouvindo a ministra Maria do Rosário, a nossa convidada de hoje. Ela é da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e conversa com âncoras de emissoras de rádio dessa rede que compõe o programa de todo o país. Esse programa, o Bom Dia, Ministro, é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministra, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais, conversar com a Rádio Inconfidência de Minas. Júlio Baranda, bom dia. Bom dia, bom dia, ministra. Bom dia, Minas. Bom dia, Júlio. Se você fizesse para a gente aqui um resumo, um breve resumo do que seria este plano. Este plano, ele tem quatro eixos fundamentais. Saúde, com investimentos de R$ 1,5 bilhão, educação, com investimentos de R$ 1,8 bilhão, inclusão social, com investimento de R$ 72 milhões, acessibilidade, com investimentos na ordem de R$ 4 bilhões, além dos investimentos previstos no Parque da Mobilidade Urbana, para a Copa 2014 também, que totalizam mais de R$ 30 bilhões, porque todas as obras desenvolvidas no Brasil, no Parque da Mobilidade Urbana e para a Copa, também deverão ter acessibilidade plena. Portanto, com estes quatro eixos, nós mobilizamos cerca de 15 ministérios. A Casa Civil da Presidência da República coordenou o planejamento das ações e, a partir do momento que o plano foi lançado pela Presidência da República, inclusive com a participação, a escuta das pessoas com deficiência, através do Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD, nós vamos estabelecer parcerias com os estados e com os municípios para colocarmos o plano em funcionamento. Em todas essas áreas, muitas questões podem ser destacadas, inclusive na área tributária, porque uma das questões que nós ainda não destacamos aqui neste Bom Dia à Sociedade Brasileira, que fazemos pelo Bom Dia, Ministro, é o fato de, em várias áreas, nós temos pela União, passamos a ter desde ontem, assinado pela Presidenta Dilma, isenção tributária, em IPI, em outros tributos, para que as pessoas possam ter acesso a produtos de alta qualidade, tecnologias, com valores mais adequados, para justamente que o acesso seja facilitado. O plano, de um modo geral, ao articular, Júlio, todos esses aspectos, ele tem um grande objetivo, é a cidadania plena das pessoas com deficiência no Brasil, é a superação de barreiras, é a construção de cidadania, de direitos, afirmando para a sociedade brasileira que as pessoas com deficiência são plenas de capacidade, superadas as barreiras que a sociedade tem, de construirmos um Brasil mais democrático, mais firme, mais forte, para a defesa de direitos e direitos humanos de todas as pessoas. Então, ao longo destes quatro eixos, muitos temas estão trabalhados, temas novos, inovadores, como acessibilidade universal no Minha Casa Minha Vida, como crédito facilitado, como novas tecnologias que estão sob a responsabilidade do Ministério de Ciência, tecnologia e inovação. O Brasil quer ser cada vez mais produtor de pesquisa e de tecnologias assistivas para que as pessoas vivam com qualidade. A tecnologia faz toda a diferença para as pessoas com deficiência. E o grande desafio nosso, sem dúvida, é colocarmos juntos este plano funcionando, ele que nasceu por inspiração e trabalho, dedicação da própria presidenta Dilma Rousseff. Júlio Baranda, da Rádio Inconfidência de Minas. Você tem outra pergunta? Sim. Ministra, como que essas pessoas terão acesso a essas ações do plano? Através de programas nacionais, que estão todos hoje disponibilizados nos sites destes 15 ministérios que participam do Viver Sem Limite, através dos conselhos municipais e estaduais de direitos da pessoa com deficiência, que nós, através do Conselho Nacional também, o presidente Moses Bauer, estaremos trabalhando para que os conselhos estejam orientados para uma participação da sociedade na análise deste conjunto de medidas e acompanhamento deles, através das entidades da sociedade civil, parceiras também do plano, dos sistemas e dos sistemas de saúde, dos SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, das redes básicas de saúde e de assistência social e das redes de educação. Porque o plano vai existir nas escolas, nas unidades de saúde, nos hospitais, nas universidades, vai existir nos CRAS, nas unidades de atendimento de assistência social. E vai existir também através da rede que nós estamos compondo com as prefeituras e com os governos estaduais. E através da comunicação. Veja, por exemplo, Júlio, as questões da comunicação e a sensibilidade também. A audiodescrição, o acesso através de libras. Tem uma série de medidas que os próprios comunicadores, as emissoras, seja no rádio, na televisão, podem e devem tomar, que o plano também mobiliza para um Brasil diferente, um Brasil mais firme na democracia para as pessoas com deficiência. Aliás, ontem, inclusive, na Voz do Brasil, a gente divulgou um trecho, ministra, do produto que vocês fizeram em áudio e vídeo, mostrando justamente isso, né? Um vídeo que está, inclusive, no YouTube, que mostra essa acessibilidade. Nós temos uma menina que tem Down se mostrando como uma jornalista. Uma jornalista, né? Isso mesmo. A Fernanda Norato. Ela é uma jornalista brilhante. Eu já tive a honra de ser entrevistada por ela. E ela representa Fernanda e tantas outras pessoas no Brasil representam justamente o viver sem limite. Então, para quem não assistiu, assista. Está no YouTube já o vídeo. Ministra, vamos agora, aqui em Brasília mesmo, conversar com o Walter Lima, da Rádio Nacional AM de Brasília. Bom dia, Walter. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministra. Bom dia, Walter. Bem, ministra, eu gostaria de saber da senhora como são selecionados e preparados os profissionais de diferentes áreas, por exemplo, da saúde, da educação, para poderem atuar junto às pessoas com deficiência. Existe no país escolas que diplomam esses trabalhadores e mais. O Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem essa estratégia, que é a de valorizar e fomentar a preparação de profissionais em cursos técnicos e superiores para, especialmente, trabalharem com essas pessoas. Olha, é uma belíssima questão, Walter, porque não se trata apenas de dedicarmos aquilo que nos move como disposição moral e um profundo amor pelas pessoas. É preciso também desenvolver capacidades específicas dos profissionais que o Ministério da Educação está muito voltado a constituir. Por exemplo, a questão da contratação de professores de libras e tradutores para alunos com deficiência auditiva nas instituições federais de ensino. Ao todo, serão quase 1.200 profissionais contratados. Ora, para que esses profissionais com formação em libras na língua brasileira de sinais sejam contratados, é preciso fomentar a própria formação desses profissionais. E, ao longo dos últimos anos, o Ministério da Educação tem produzido importantes referências para a formação de profissionais que atuam diretamente com as pessoas com deficiência. São vários profissionais em diferentes áreas, seja na área da fisioterapia, na área da saúde, de um modo geral, mas na área da educação, na área da participação do direito. Há várias questões que dizem respeito à pessoa com deficiência que não podem ser percebidas apenas e de forma restrita a partir das questões e das referências de saúde. Mas as referências de educação e de direitos, de um modo geral, e integração à sociedade, como, por exemplo, tratamos aqui na comunicação, são referências fundamentais. O plano tem essa meta, tem metas estabelecidas para o Ministério da Educação, tem metas também no Ministério da Saúde, são profissionais, em geral, de carreira das estruturas públicas, profissionais que assumiram a função pública como objetivos das suas vidas, como servidores públicos de carreira, seja na saúde, seja na educação e em todas as áreas. E esses profissionais, eles deverão ser cada vez mais capacitados para o entendimento de que todos os serviços públicos devem atender com equidade e garantias de direitos a todas as pessoas, sem ou com deficiência, e com especializações específicas para as pessoas com deficiência, como aqui nós tratamos ao longo deste programa. Walter, você tem outra pergunta? Com todo prazer. Uma prática, ministra, até então, comum de ser indicada no nosso país, principalmente nas regiões distantes dos grandes centros, onde famílias procuram esconder os seus filhos com deficiência. Eu pergunto à senhora, existe algum trabalho que vem sendo feito no sentido de fazer com que essas famílias entendam que os seus filhos merecem as oportunidades, merecem as chances de terem uma vida pela frente. Ou seja, existe essa preocupação de fazer com que essas famílias deixem os seus filhos frequentarem as escolas, enfim. Olha, Walter, eu me sensibilizo e realmente tenho que concordar contigo. Nós precisamos dizer para todo o Brasil e para as famílias também, que muitas vezes sozinhas assumem e mantêm essa responsabilidade, mas também as famílias têm a responsabilidade de estarem com aqueles seus integrantes, com as pessoas com deficiência, sabendo que essas pessoas têm direito à convivência com a comunidade, com a sociedade. E, olha, gente, sabendo que todos nós ganhamos ao convivermos com quem não é igual a gente, com quem tem diferentes possibilidades, um olhar, uma atenção diferente com o mundo, a diferença só nos engrandece como humanidade. Nós não somos iguais e isso é maravilhoso também como humanidade, desde que nós saibamos reconhecer essas diferenças como valores humanos fundamentais. Olha, Walter, eu concordo contigo, mas as atitudes que nós temos que tomar para enfrentar essa segregação, elas são variadas, são muitas e são urgentes. Veja, por exemplo, a primeira atitude que nós estamos tomando aqui neste plano é a acolhida. Quando uma criança com deficiência nasce no seio de uma família, nós precisamos acolher a família como um todo. Nós precisamos mostrar para essa família, para essa mãe, principalmente a mãe, porque muitas mães também, não é, Walter, ficam sozinhas com seus filhos com deficiência também. Muitas vezes não contam com o apoio de um companheiro, não é? Porque é difícil enfrentar essas dificuldades que possam estar criadas justamente pela solidão, por não contar com apoio. Então, a acolhida primeira, desde o momento da situação pré-natal, do momento do parto, do momento do primeiro ano de vida, o Brasil que nós queremos, no programa que a presidenta Dilma lançou, acolhe as crianças com deficiência e diz para as famílias que as crianças com deficiência pertencem ao Brasil, pertencem às famílias, mas são nossas também, são uma responsabilidade nossa. E por isso o Ministério da Saúde produziu aqui tantas ações importantes. Eu quero destacar até ontem a presença do Romário com a sua filha, com a sua família, a presença do senador Lindbergh Farias com sua filha, a presença de vários pais e mães com suas crianças, com seus adolescentes, com síndrome de Down, com diferentes condições de deficiência, ali dentro do Palácio do Planalto, para mostrar, enfim, que as pessoas com deficiência têm direitos aos mesmos espaços que nós vivemos. Isso emocionou a presidenta Dilma, isso nos emocionou a todos no Brasil, e isso nos faz, enfim, mais fortes para levarmos adiante e enfrentarmos essa segregação. Eu até me emocionei agora de novo, vendo aqui na página da Presidência da República, a imagem da nossa presidenta emocionada, dizendo o quanto vale a pena ser presidenta do Brasil e o quanto vale a pena para nós termos a presidenta Dilma, eu queria dizer isso, apaixonada também por essa causa. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, estamos hoje com a ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Vamos agora à Goiânia, em Goiás, ministra, conversar com a Rádio Aliança 1090M. Anacléia Souza, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, ministra Maria do Rosário, bom dia a todos. Bom dia, Anacléia. Eu tenho observado que são ações que custam muito, então nós gostaríamos de saber se o orçamento de 7,2 bilhões é suficiente. Olha, o maior orçamento que nós já tivemos destinado a trabalhar políticas integradas para as pessoas com deficiência. E são orçamentos que, é um orçamento que, como as políticas propostas, elas são todas articuladas, elas estão pensadas de forma a otimizar esses recursos e fazer o máximo com esses recursos para que as pessoas realmente, lá na ponta, sintam mudanças na sua qualidade de vida. Então, Anacléia, o plano foi pensado e estruturado para que esses 7,6 bilhões de reais se multipliquem em termos de recursos com a participação da sociedade, dos estados e dos municípios. É um recurso muito significativo, muito significativo, além do que o fato do Ministério das Cidades e do Ministério do Planejamento terem trabalhado diretamente, que as obras do PAC e as obras da Copa do Mundo também serão todas elas em caráter acessível, pleno, também otimiza muito e amplia a utilização desses recursos que chegam a quase 40 bilhões de reais no seu todo para o Brasil. Anacléia, você tem outra pergunta? Sim, por favor. Gostaria de parabenizar o programa Viver Sem Limite, a iniciativa da presidente Dilma Rousseff. E sobre as ações de prevenção, elas serão estendidas a todos? Sim. A atenção que nós devemos ter a partir das políticas de saúde, de educação e de assistência, elas serão, sim, estendidas a todos. Particularmente, na saúde, há uma atenção, por exemplo, na triagem neonatal, com ampliação e qualificação da triagem neonatal, com a inclusão destes dois novos exames no teste do pezinho, onde nós estaremos criando este sistema nacional para monitoramento e busca ativa da triagem neonatal, que poderá identificar de forma muito precoce a condição de deficiência. E, dessa forma, nós poderíamos trabalhar de forma imediata o atendimento dessas crianças para que não existam déficits no seu desenvolvimento a cada momento. Ministra, vamos agora a Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, conversar com a rádio São Francisco AM, onde está José Teodoro. Bom dia, José Teodoro. Bom dia, ministra. Bom dia, Cátia. Exatamente aqui na região de Caxias do Sul, que a senhora conhece muito bem, né? Muito bem, José Teodoro. Um grande abraço. A senhora é de lá. Eu sou de Veranópolis, então já aproveito a abraço Caxias, Veranópolis. Inclusive, a Rádio Veranense é integrante da nossa rede, a Rádio Sul de Rádio. Estão ouvindo nesse momento. Ministra, eu tenho duas perguntas, mas eu quero resumir aqui e incluir nessas duas perguntas que eu vou lhe perguntar. A questão das pessoas com deficiência, elas estão inseridas diretamente em alguns setores. Por exemplo, educação, saúde, social, trabalho e esporte. Educação é a questão da escola, a escola especial, ou diminuir um pouco a escola especial e fazer com que esses estudantes participem com o grupo, digamos assim, normal. A saúde é a questão do tratamento, a questão social é a questão da inclusão dessas pessoas, o trabalho, a questão de emprego garantir o índice que a lei determina, mas também, mais do que isso, qualificar esse pessoal. E a questão do esporte, que é uma questão muito, digamos assim, no país que hoje está em alta até em função da Copa do Mundo, em função das Olimpíadas, em função das competições que o Brasil participa das competições parolímpicas. Essas secretarias todas, elas estão cientes, esses ministérios cientes, preparados para não só deixar que a sua pasta trabalhe essa questão e só o plano nacional se envolva nisso? Bem, José Theodoro, exatamente nestes eixos, educação, saúde, assistência social e trabalho, esporte, cultura, nestas questões é que o Viver Sem Limites centrou a sua atuação. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, ela vai ter a responsabilidade do monitoramento, mas a presidenta ontem, ao assinar o decreto que criou o plano Viver Sem Limite, ela determinou que este conjunto de ministérios, 15 ministérios, vão compor um grupo interministerial de monitoramento do plano Viver Sem Limite. E este, ao longo de todo o mandato da presidenta Dilma Rousseff, esta comissão interministerial e o comitê gestor estarão responsáveis por prestar contas do andamento do plano de forma sistemática e frequente ao Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E fomentando também a existência de conselhos nos municípios, nos estados, que estarão acompanhando as prefeituras, os governos estaduais. De forma que nós temos realmente os ministérios integrados, a dedicação pessoal de cada um dos ministros e ministras, a partir da ministra Glaze Hoffman, da Casa Civil, foi destacada pela presidenta na elaboração do plano e, neste momento, nós estamos tão encantados com este Brasil que descortina direitos humanos para todas as pessoas que nós vamos estar trabalhando juntos. Eu aproveito, inclusive, José Teodoro, para cumprimentar os nossos esportistas que estão representando o Brasil no Parapan, porque os resultados são muito animadores. Até ontem à noite eram mais de 100 medalhas já. E nós estamos liderando o ranking. Eu falei, veja só, não é, Kátia, o Brasil, em termos olímpicos, tem tido cada vez mais resultados. Já está em 150. 150 medalhas, gente. Em termos olímpicos, o Brasil tem bons resultados, a gente comemora. Mas os resultados deste Parapan, que acontecem ao mesmo tempo que o Viver Sem Limite é apresentado pela presidenta Dilma ao Brasil, demonstra realmente que o Brasil está maduro para reconhecer o talento, a capacidade e a força incrível que as pessoas com deficiência têm e que nos animam a todos os brasileiros e brasileiras. José Teodoro, você tem outra pergunta? Não, obrigado. Eu já me estendi demais. Obrigada, obrigada, José Teodoro. Obrigada, José Teodoro, da Rádio São Francisco AM, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que tem junto com eles uma rede de outras emissoras, inclusive da sua cidade. Inclusive de Veranópolis. Aqui eu vou mandar um abraço também. Pode mandar. Ministra, eu vou aproveitar e voltando ainda àquele assunto que a senhora citou há pouco, sobre a isenção de taxas para que as pessoas com deficiência possam adquirir produtos importantes. A gente sabe que quem compra, a pessoa que tem deficiência, inclusive meu filho tem deficiência, comprou um carro recentemente e não teve que pagar o IPVA, nem o ICMS, nem IPI, enfim. Teve reduções, descontos. Que outros produtos a gente pode citar que a partir de agora também vão ter taxa de isenção? A gente sabe que tem um microcrédito com uma taxa menor para pessoas que precisam comprar cadeiras de rodas, por exemplo. A senhora pode citar? Olha, esses aspectos todos eles se combinam, viu, Cátia? Porque, de um lado, o microcrédito com a possibilidade e com recursos, com juros reduzidos. Porque o que foi assinado ontem na MP do microcrédito autoriza a União a conceder subvenção econômica às instituições financeiras oficiais. Então, o Banco do Brasil, a Caixa Federal, enfim, estarão atuando em operações de financiamento para aquisição de bens e serviços de tecnologia assistiva destinados à pessoa com deficiência. Não é só a cadeira de rodas, né? São vários equipamentos que estão disponíveis no mercado que terão essa possibilidade do microcrédito ser acessado de forma a facilitar as pessoas que têm a possibilidade de adquirirem essas tecnologias terem um acesso facilitado. E isso se soma na desoneração. Na MP, que tratou da desoneração, que foi assinada pela presidenta Dilma, e no decreto de desoneração do IPI. Aqui se trata do IPI, mas também, do ponto de vista da desoneração, se torna de PIS, PASEP, CONFINS, incidentes, que são incidentes sobre produtos utilizados por pessoas com deficiência. São as cadeiras de rodas? São. Mas são todos os equipamentos para acesso à comunicação, equipamentos que possam ser utilizados nos computadores. Uma máquina de escrever em braile. Uma máquina de escrever em braile. Enfim, os equipamentos mais diversos. Até difícil citar algum, porque, ainda bem, inclusive com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, novas e novas tecnologias estão sendo produzidas todos os dias. Novas tecnologias que não podem ser caras, que não podem ser inacessíveis. Então, no âmbito do SUS, do Sistema Único de Saúde, ou na área da educação, para as escolas, ou para a área de assistência, esses equipamentos serão adquiridos pelo próprio governo e disponibilizados para as pessoas que não terão oportunidade de comprar, porque se encontram em condição mais precária, em condição, por exemplo, de extrema pobreza, numa articulação das metas que o governo tem, de elevar as pessoas em extrema pobreza. Mas, por outro lado, Cátia, aqueles que têm a possibilidade de adquirir também, contarão com a situação de desoneração destes produtos. Agora, o grande alerto aqui, nós queremos que os fabricantes, que os lojistas, que o comércio, de um modo geral, e a produção realmente diminua o custo destes produtos para a pessoa com deficiência. Isso é importante. E devemos ter fiscalizações também importantes do ponto de vista do direito econômico, porque as isenções que o governo está oferecendo, nós queremos que repercutam lá na ponta para a pessoa que vai comprar este produto. Não que isso se perca no meio do caminho. Eu aproveito também para dizer quanto é importante que os estados e os municípios participem dessa questão da desoneração. Por exemplo, as questões... Tem taxas que não adianta só o governo federal dizer que precisa baixar. Se o governo estadual não entrar junto, não, abaixa. O ICMS depende dos governadores. Há tributos no âmbito municipal. Então, o ISSQN dessas empresas poderia ser pensado. Então, há uma série de tributos no âmbito municipal ou estadual que o Pacto Federativo, os governadores estão sendo chamados a estarem conosco nessas metas. Ministra, rapidamente, vamos a Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, conversar com a Rádio Capital FM de Campo Grande. Raul Ratier, bom dia. Alô, bom dia. Um prazer falar com vocês novamente. E passar aí uma pergunta, né, para o ministro. Pergunta não, mas praticamente é um assunto que aqui, que é um assunto de acessibilidade, né? Aqui em Campo Grande nós temos uma lei municipal que obriga todo mundo aqui a fazer calçada com aquele tipo de pátio, né? Isso não seria possível, com a ministra, fazer tipo nacionalmente? Essa é uma política fundamental, mas as calçadas, aí está a parceria, viu, Raul, com as prefeituras municipais. Realmente, uma calçada, que às vezes tem lá uma pedra quebrada, um buraco, uma calçada assim, se uma pessoa com ampla mobilidade caminha nessa calçada, ela talvez nem repare isto. Mas, sinceramente, esse pequeno obstáculo pode se transformar em um grande obstáculo para uma cadeira de rodas, para uma pessoa cega, uma pessoa que está com muletas, uma pessoa com uma mobilidade reduzida, assim como os telefones públicos nas calçadas. Gente, o telefone público tem aquele orelhão, como é que ele funciona? Ele tem aquele postezinho embaixo e o orelhão é enorme em cima. A pessoa vai com a sua bengala e ela vê um obstáculo pequeno, mas em cima é aquele imenso obstáculo. Aí ela bate naquele obstáculo, os postes muitas vezes mal colocados. Então, essas situações é a parceria fundamental que o Ministério das Cidades, que agora conta com a Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos, lá no próprio Ministério, estará orientando e apoiando as prefeituras de todo o Brasil para fazermos a mudança necessária em cada calçada, em cada cidade, em cada estado e em todo o Brasil. E rapidamente, ministra, aproveitando o dia de hoje, quando a presidenta Dilma vai sancionar a lei que cria a Comissão da Verdade e também o sigilo, aquela lei que acaba com o sigilo eterno do documento público. Eu queria que a senhora explicasse para o cidadão qual é a importância, o que muda na vida da gente, tendo acesso agora a essas informações. Olha, Cátia, é uma felicidade para nós, na Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, tratarmos de direitos humanos com essa amplitude. Num momento, as questões das pessoas com deficiência, em outro momento, das crianças e adolescentes. das pessoas que lutam por viver com dignidade no Brasil. E agora, tratar também do acesso à informação, da Comissão da Verdade, como questões de direitos humanos, que constituem uma vida democrática para o Brasil. O nosso grande desafio, hoje a presidenta assina essas duas leis. São leis sobre a democracia, sobre não vivermos nunca mais tempos de ditadura, não vivermos nunca mais a censura. São leis que foram lutadas pela sociedade. E é em nome daqueles que lutaram pela democracia no Brasil que a presidenta assina essas duas leis que tratam de direitos humanos, que tratam de democracia, e que oferecem ao Brasil instrumentos concretos para que o nosso país seja uma democracia cada vez mais madura. Muito obrigada pela pergunta. Hoje é um dia também especial para nós. Ontem também foi. Todos os dias são importantes para os direitos humanos no Brasil. Nós é que agradecemos mais uma vez, ministra, a sua participação aqui no Bom Dia, Ministro. Esperamos que a senhora volte logo. Obrigada. Obrigada a todos que participaram dessa rede conosco e até o próximo programa.